Bom dia mamutada, 6 horas da manhã, dia 28 Mamut já abriu as portas do chaleiro, beleza? Chama na calanga, vamos dar sequência aqui nas cavernas de Renan, beleza? Bom dia a todos que trabalham na terra, no mar e no ar Bom dia aos mamutinhas, 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 beleza? Chama na calanga, vamos seguir amanhã, se Deus permitir, mamutinha está nas águas É pegada aqui na jangada e defendendo a lambaca lá no mar, beleza? E é isso aí mamutada, vamos começar É bem, já cortei a quarta mamutada Estou vendo, eu só fui buscar ali uns pregos ali para a gente pregar ela Daqui agora pela manhã a gente termina de cavernar, está vendo? Jangadão mesmo, está muito alta Eu deixei ela com muita, com tábua A mesma espessura que tem aqui a tábua, está vendo? Tem lá no meio, 28, ela só começa a quebrar mais aqui para trás, está vendo? Isso aí dá muita força na jangada Porque a jangada fica alta de polpa, né? De costado As cavernas, até essa última Essas cavernas de trás estão com 45 também de altura É jangadão Jangadão, ele quer a polpa dessa largura aqui mesmo Talvez baixe só mais 3 centímetros Mas vai ficar um paquete medonho, beleza? Vamos pregar daqui a pouco Pela manhã a gente termina de cavernar essa jangada, beleza? Para a gente, para amanhã, se Deus permitir, vai para os corvos Aí, na quinta-feira, sexta, a gente já vai virar a jangada para tabuar para baixo Se Deus permitir, na outra semana Já está pronta a aninha, beleza? E muita gente está pensando que essa jangada é mina minha, mano Essa jangada é filhotinha para mina minha A mina minha, a estábua de mina minha está aqui no chão Está rendo costado, ó Essa aqui é grande Porque essa aqui, mina minha, vai ficar com 8 metros e meio E a aninha vai ficar com 6 e meio, entende? Para vocês terem uma ideia Vocês vão ver onde é que vai para onde vem a largura de mina minha Deixa eu pegar a treina aqui Está rendo a extremidade lá de aninha? A mina minha já vem para cá, meu montado É mais aqui, ó Aí, ó É um jangadão, é um navio A mina minha vai ficar muito larga, né? 3 metros de largura Vamos ver se vai dar para fazer pelos 3 metros, né? Para não ficar muito quadrada a jangada Mas a mina minha é jangada de força Não tem negócio de boniteza, não É para ficar uma jangada que a gente possa Ter espaço para trabalhar lá fora e dormir, beleza? Mas ela ainda vai aumentar mais 85 centímetros aqui 80 centímetros, né? Na banda dessa jangada aqui Então É um monstrão de jangada, né? Olha aí, a tábua de mina minha é essa aqui E o costado de mina minha Tem 45, meu montado Aqui tem 28 Aqui o meio dela não tem 28 45 é cá em cima É muita coisa, entende? Para poder Uma jangada dessa aqui Que eu vou fazer mina minha Ela pode carregar mil quilos de gelo Sem ser APRA, entende? E o motor Vamos ver se a Branco vai Dar um motor de 25, né? Quem sabe? O a Branco Ou qualquer outra empresa aí Que quiser patrocinar Porque quem está patrocinando agora Mamuto só usa a Branco E o Júnior O Júnior da Branco O Juliano da Branco Tem promessa aí Para ver se sai um motor maior, né? Porque mina minha Tem que ser um motor maior, beleza? Isso aí, mamutada A jangada de Renan A Aninha está ficando show de bola, viu? Jangadão Estaleiro mamute Natividade É, bem 10 e meia, mamutada A Aninha já está cavernada Só falta colocar o seco da frente Mas de caverna Ela está pronta, beleza? Olha ela aí, mamuta Não é larga não Ela está se amostrando Depois vai aparelhar Essas madeiras todinhas por cima Falta aqui o seco da proa Mas ela é muito larga Ela está A proa está larga Só falta botar o seco da proa Olha aí, toda emcavernada Show de bola Depois quando arrumar isso aqui tudinho Que botar o As bordas Esse cepo aqui Está provisório aqui Já está ponteado Porque não vai ser ele não A gente vai trocar ele, beleza? É isso aí, mamutada A Aninha está se vestindo A gente vai botar no esquadro Depois que botar esses dois secos da proa Vamos colocar no esquadro Para virar Para fazer por baixo Ainda vai subir muito, mamutada Ainda vai subir mais 25 centímetros aqui Nas bordas As cabeças vão passar 25 centímetros Vai ficar organizada Bonitinha Isso aqui é só o esqueleto, beleza? Então o esqueleto Até arrumado Agora essa caverna está alta Ficou larga Show de bola É isso aí, mamutada Agora a gente não vem mais Agora de tarde Porque agora de tarde A gente vai abastecer Nayara Para a gente ir para os povos do norte Beleza? E é isso aí, mamutada Chama na calanga E aperta a mura Carralho de pau Casa que tem menino Chora logo É, bem O Ivão ficou largo Mas Vai dar segurança também Beleza? Ainda está faltando Duas cavernas grandes Para botar atrás Que seriam os cepos A gente tem que comprar Ele tem que comprar De uma saranduba De 6 centímetros As pranchas Para que a gente possa Fazer lá atrás Beleza? Que aquela caverna Lá de trás está lascada Ela não está boa Não dá para botar Olha lá Aquele preto lá Aquele está toda lascada Aí a gente não vai colocar não Só está ponteada ali No lugar Com os preguinhos Com os preguinhos aqui Mas vamos tirar É isso aí, mamutada Chama na calanga Chama na calanga